Com a forte crise econômica instalada aqui no Brasil, originada principalmente pela incompetência e corrupção do PT, hoje nós temos um contingente de mais de 60 milhões de brasileiros com nome sujo na praça. Isso mesmo, brasileiros inadimplentes, com dívidas vencidas e não pagas, tendo os nomes restritos no sistema Serasa SPC. Isto tudo gerou um território propício para golpistas que prometem limpar o nome cobrando uma taxinha, como se fosse um passe de mágica. Cuidado, não acreditem em falsas promessas. Como dizem os mais antigos, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. É bom ficar atento e principalmente não acreditar nessas promessas mirabolantes. Na verdade, essas empresas recebem essa taxinha e depois somem com o dinheiro pago pelo serviço. Não existe milagre. Não dá para limpar o nome sem pagar a dívida. O problema é que propostas como essas, do tipo, trago a pessoa amada em três dias, são cada vez mais frequentes. O consumidor vai ao balcão de atendimento do Serasa ou do SPC para consultar suas dívidas vencidas e logo é abordado por pessoas entregando folhetos. É lógico que existem empresas sérias neste segmento, que oferecem o serviço como facilitador. Mas eu não indico. O consumidor já está numa situação financeira complicada e não precisa gastar mais dinheiro com algo que ele consegue de graça. Antes de contratar o intermediário, o consumidor tem de saber que não precisa gastar um centavo com terceiros para tirar o nome do cadastro de negativados. Nos postos de atendimento, a consulta de quem são os credores e o tamanho da dívida é gratuita. Pela internet, apenas o SPC Brasil cobra pela consulta. Portanto, fique atento aos golpes. Se alguém ofereceu para tirar o nome da lista de negativados sem pagar a dívida, é golpe. A empresa pega o seu dinheiro e some. E se alguém oferecer um desconto de mais de 80% no valor da dívida, outro golpe. Somente o credor pode conceder esse tipo de desconto. A melhor maneira de limpar o seu nome é avaliar a sua real situação financeira. Reorganizar-se e propor uma renegociação das suas dívidas junto ao credor. A melhor pessoa a fazer isso é você mesmo. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima abençoada semana. E como sempre digo, vamos em frente.